Tem que ter ver essa também. Bom, boa noite, pessoal. Deixa eu ver se consigo passar isso aqui. Ah, vou começar com os agradecimentos. Agradecer a Absub pela oportunidade. Eu também sou diretor da Absub, desde a fundação. Queria agradecer aos meus mestres oficiais, dos quais eu fiz o curso. O primeiro foi o Fábio Elias, que ainda está na ativa e está fazendo cada live maravilhosa. Recomendo, o cara é fantástico. O Laércio Horta e a Benízia, que estão aí, grandes mestres, que eu devo bastante. E o Luiz Fernando Cassino, que me ajudou na parte dos campeonatos. Todos dão curso aí, está todo mundo na ativa. Recomendo fortemente. E alguns mestres aí, onde, na verdade, eu aprendi muito pelos livros, mas ainda vou fazer um curso quando tiver oportunidade. Tirando o Jim Church, que morreu, mas tem a Cat Cat Church, o próprio Ari Amarante, que está bem na ativa aí, e um cara que merece conhecer o trabalho, chamado Alex Mustard, que é o cara, acho que é o número um da fotografia mundial hoje. de ter um livro masterizando a luz nas fotografias. É um cara assim que... Eu comprei o livro dele, é fantástico, fantástico. E queria agradecer também os amigos aí, que não vou citar nenhum, que é para não esquecer, mas realmente esses amigos aí que ajudam o outro, independentemente de estar competindo ou não. Estão sempre ensinando com trocas. E os campeonatos onde a gente participa. Um agradecimento aos campeonatos, a BSUB faz campeonatos, né? E, assim, eu comecei em 2005, nos campeonatos, mas foi onde eu realmente aprendi, né? Você aprende, você cai na água com aqueles mergulhadores lá, super especiais, aí você sai da água com aquelas fotos meia boca, os caras saem com fotos maravilhosas, aí você vai tentando correr atrás e aprender. Todo mundo da BSUB que faz live fala sobre a importância dos campeonatos e também como a fotografia submarina ajudou você a fazer um monte de amigos, né? Bom, rapidamente, um pequeno currículo Vita. Eu sou de Salvador, fazia muito mergulho livre lá. Em 1993, fundei uma empresa, né? Onde qual eu sou representante de um software de fotografia, que é um dano de gerenciamento de acervos digitais, né? Então, nessa época, eu tive a oportunidade, até hoje tenho, né? De passear pelas grandes mídias aí, principalmente o Jornal Globo, o Estado de São Paulo, Editora Abril. Então, tive bastante contato com fotógrafos, com a parte de... com os editores de fotografia, né? Que, assim, é uma parte que eu queria passar para vocês, assim, é justamente essa experiência, né? Baseado nessas... nessas... nessas minhas... nessa minha viagem aí, de não sei quantos anos tem que fazer a conta. Bom, em 97, comprei o Anicono 5. Na verdade, me pagaram o Anicono 5 com... foi uma empresa que faliu, que comprou o sistema nosso, mas não conseguiu pagar, me deu o Anicono 5. Foi quando eu conheci o meu grande professor, o Laércio Horta, né? E essa Anicono 5 ficou mais em conserto do que dentro d'água, mas deu para fazer algumas fotos. Em 98, eu fiz o meu curso de fotografia, 2000, minha certificação de mergulho na Deep Trip e Arraial. Em 2002, minha primeira câmera digital foi em Bonner. Eu sou o primeiro... a primeira pessoa que caiu com a câmera digital que eu conheço, né? Que eu já tinha ouvido falar, eu tenho uma câmera digital muito ruimzinha, que foi uma das primeiras que não tinha disquete, e botei dentro de um saco plástico e consegui fazer algumas fotos, né? Chegava em 12 metros, a cama começava a esmagar, assim, se eu ouvi o barulho de arte. Chamadão. Sim, 2002. E em 2005, eu comecei a participar de competições fotográficas, né? Com a caixa de tanque convencional aí já. E o resto é história. Bom, pessoal, o tema de hoje é tratamento de fotografias e basicamente, quando você fala de tratamento, você não pode deixar de falar de edição. O pessoal chama, geralmente, edição e tratamento da mesma coisa, mas são duas coisas bem diferentes, né? A edição é uma forma de tratamento inicial que é feita pelo editor, o editor de uma revista, e que endereça as fotos para o tratador, que é basicamente um cara que vai melhorar a foto de acordo com o veículo que ele vai publicar aquilo, né? Então, essas coisas estão bem juntas, não preciso falar delas, mas não esquecendo que duas fases muito importantes na produção fotográfica é a direção, né? Ou seja, a direção faz com que você procure saber o que é importante antes de cair na água, né? Se você cair na água sem saber o que você quer fazer, dificilmente você vai fazer alguma foto boa, né? Então, é que nem você ser largado em Paris, né? Sem ter um planejamento para fazer, você não vai conseguir fazer foto boa. Então, a recomendação aí é se preparar para poder fazer um mergulho bacana, direcionado, com o equipamento que você tem disponível, com a luz que você tem disponível, né? E o mergulho efetivo, né? É um mergulho muito curto que a gente faz. Geralmente, a gente sai um sábado e esses mergulhos são dois tempos de 45 minutos, então, não dá tempo para errar. Se você não estiver focado em fazer foto boa, você vai ter que confiar muito na edição e no tratamento, que é o que eu vou falar aqui, né? Bom, tem quatro tipos de foto, tá? Isso também, isso eu trouxe dos recursos que eu aprendi aí. E para cada tipo de foto, você tem um tratamento diferente. Ter a foto do coração, a foto da publicação, a foto da coleção e a foto da competição, tá? Eu classifico dessa forma para a gente poder saber o que fazer com cada foto. O que é a foto do coração? A foto do coração é aquela foto que você vai para a água, onde você pode aplicar grandes cortes nela, ela só serve para você. Você pode adicionar e remover elementos da foto, você pode fazer um tratamento pesado, sem restrições. Essas fotos do coração, geralmente, elas são feitas em um mergulho que você está com boa companhia, você está com um dia bonito, você está de bom humor, você faz uma foto e você acha que ela é maravilhosa. E não necessariamente ela é, porque você está transferindo para a foto toda a sua emoção. Ok? Então, aqui tem uma foto que foi feita, essa primeira foi feita em cabo frio, com filtro de fluorescência, né? Eu acho essa foto muito bonita, foi com o Cassino, o Cassino achou uma anema num mergulho noturno super rara, mas eu estava com um monte de filtro, não consegui tirar. aí terminei fazendo essa foto aí com o filtro mesmo, foi um, dois cliques, a anema não fechou e acabou. Acabou. Então, assim, é uma foto que foi bem importante, quer dizer, tem toda dificuldade e tal, mas o que é importante é o seguinte, tudo que você tem está na foto e é uma foto que está toda fora de foco, só tem uma bolinha em foto, tá? Então, ela serve mais como foto do coração, né? E outra foto aqui, bonita, que eu fiz, foi num momento espetacular, com a companhia boa, né? Então, a gente passeou, fez uma foto linda e também não é uma foto que você vai guardar essa foto para você e não vai colocar em campeonato, né? Ela não é um tipo de foto da competição, tá? Então, você tem que abrir mão, você tem que abrir mão do contexto que você fez a foto para você ser frio na análise de que foto você vai colocar no campeonato, tá? É típico quando você manda uma foto, está no campeonato, você manda uma foto lá que você achou maravilhosa, super difícil de ser feita, você manda para a pessoa escolher, a pessoa dizer, poxa, você só tem essa aí, não tem outra não para mandar? Aí você, pô, não, cara, essa foto foi super difícil, foi isso aqui, mas a foto, ela tem que falar por si só, tá? Não adianta dizer o quanto ela foi difícil, quem estava do teu lado, se já estava bom, o que está na foto é o que está na foto. Bom, tem a foto da publicação, o que é a foto da publicação? É onde você deve fazer o tratamento mínimo nela, tá? Você não deve tratar nada, porque quem vai publicar essa foto vai fazer o tratamento, tá? Você só pode fazer o quê? Mostrar qual é a cor, qual é a tonalidade da foto e deixar tudo para o editor fazer isso? Porque o editor, ele sabe que cores tratar na hora de imprimir ou na hora de publicar a sua foto, tá? Então, se você, por exemplo, coloca um azul super legal na foto, um amarelo super legal, essa cor super legal não vai ser impressa, simplesmente porque o gamute da impressora lá ou da rotativa não vai contemplar aquilo, então, simplesmente vai transformar seu azul num roxo, por exemplo, tá? Então, trate o mínimo possível, tá? Evite fazer cortes na sua foto que você vai publicar, tá? Aqui, por exemplo, é uma foto horizontal, na revista ela apareceu vertical com o corte com a carinha da pessoa. A foto ficou bem parecida, eu achei que o corte ficou melhor, inclusive, que a foto, tá? Você não pode se apegar a essa foto, não vai brigar com o editor, porque eles vão cortar mesmo, vão cortar a parte importantes que você fez, vão botar a sua foto de cabeça para baixo, às vezes, tá? Então, a foto que dá para publicar não se apegue, né? Bom, e nos dias de hoje a gente não tem aí mais essa mídia impressa, essa coisa de publicação, né? E hoje você é o editor e você é o tratador, então você é o responsável por colocar as cores corretas na foto, né? Hoje você faz tudo. Então, o que é uma foto típica de publicação? É uma foto que tem umas características que as pessoas reconheçam, que o leigo reconhece, e que os mergulhadores reconheçam também, né? Se o leigo reconhecer, melhor, né? Quer dizer, uma criança vê uma foto dessa e acha lindo, parece que é um alien, né? Foi bem recebida essa revista aí, né? Porque parecia um alien. Você tem a questão da pareidolia, né? Que é você enxergar rostos humanos em diversos animais ou coisas, né? Então, você vê que aqui esse peixe, ele tem um contato binocular, são os dois olhos olhando para você. É difícil ver em peixe, porque peixe tem um olho em cada lado, né? Então, esses dois aqui estão olhando, então, tem um contato olho no olho. Tem a questão dos olhos grandes, né? Que tem uma empatia, né? Então, quem tem olho grande é bebê, né? Então, o olho grande faz com que você tenha empatia pelo bebê, então, naturalmente, você tem pelas coisas de ter olho grande. A foto que tem certo humor, parece que o bicho está rindo, né? Enfim, então, esse é o típico da foto que você deve colocar na publicação, né? Que tenham coisas que o leigo vai conseguir ver, né? Ou, então, você tem uma foto aqui grande e angular, né? Onde você tem um mergulhador nadando, onde a pessoa se projeta dentro da foto, né? E aí, você se encontra nessa foto, aí você vê um ambiente lá, essa foto tranquila, tá? Essa é uma foto aqui feita em Cabo Frio, e o modelo é o Carlos Saad, o Cacá. Bom, o que você deve evitar são as fotos do bizarro, né? Eu coloquei um exemplo aí, por exemplo, de dois cavalos marinhos, né? Tem gente que olha e não gosta dessas fotos, apesar de ser o santo grau para a gente que fotografa, eles são bichos maravilhosos, né? Tem um centímetro de tamanho, é difícil de fotografar, mas quem enxerga parece que o bicho está cheio de pústula, ou parece um feto abortado, são coisas que eu escutei, né? De pessoas que são leis, não, parece um feto, parece um bicho que está todo... Mas, na verdade, são bichos lindos, né? E para a gente que mergulha e fotografa é o santo grau da gente, que é o cavalão marinho pigmeu. O bicho não tem um centímetro dificílimo de enxergar. Tá bom? Então, a foto da publicação é isso aí, é uma foto onde a maioria das pessoas vai gostar de ver, né? E vai entender a foto. Foto da coleção. Foto da coleção, a grande maioria das minhas fotos são fotos de coleção. O que é? Aquela foto que você, como exemplo, você faz um registro de um animal, né? Então, é típico para quem vai a bale na primeira semana, né? Na primeira semana, você quer colecionar todos os bichos que você vê. Quer colecionar o caranguejo X, a anemona Y, aí você vai fazendo aquelas fotos separadamente e essas fotos podem ser bonitas ou não. Mas, geralmente, é melhor guardar para você também, para você colecionar, mostrar para os amigos que você tem os 12 cavalos marinhos pigmeus e tal. Mas são fotos, assim, que, como disse, podem ser bonitas ou não. Mas não tem uma arte maior envolvida. Você conseguiu fotografar o bicho, né? Então, aí são quatro fotos, exemplo, né? onde você registra um animal independentemente dos conceitos artísticos, né? Do artístico fotográfico. Fotos da coleção. A foto... É bom, assim, para você ilustrar um livro, uma foto científica, né? Onde você registra um animal de frente, um comportamento e tal. Bom, e tem a foto do campeonato, da competição, né? Que são fotos que são bem trabalhadas. É um mundo para você descobrir nessas fotos, né? Bom, e o que é importante dessas fotos? Você vai submeter ela a um grupo de jurados e tudo que você tem é foto. Não adianta a dificuldade que você passou para tirar ela. Se foi fácil, foi difícil. Se a água estava horrível, como geralmente está, né? Se tem um método de visibilidade, né? Se você perdeu três dias de foto porque o seu cartão queimou, né? Não interessa. O importante é que você bota a foto, tá? Então, essas fotos de competição, a primeira coisa que você tem que olhar bem são as regras, tá? Principalmente na parte de corte. Quando você for fazer um tratamento e colocar essa foto em uma competição, em um concurso, leia bem as regras. Porque tem um concurso que você não pode cortar um pedacinho da foto, você não pode fazer tratamento seletivo, né? Geralmente, a maioria dos concursos, assim, né? Você não pode tirar, adicionar elementos, né? Você tem... Essas fotos são difíceis de ser feitas, né? Porque você tem um curto espaço de tempo para fazer, então a chance de você errar uma foto no campeonato é grande, né? E o que é importante, assim, fotos de competição... Posso dar um toque aí na foto de competição, Álvaro? Claro, claro, claro. Eu não vi na sua lista aqui de fotos de competição, é até engraçado isso, né? O sair do lugar comum, né? Lembra que a maioria dos jurados fala não aguento mais Maria da Toca, né? Sim, sim, é verdade. É, tem que justamente... Pois é, quando você submete a foto, você... A brincadeira do campeonato, é do concurso, é... Entrega as fotos na mão dos jurados e torcer para que eles gostem da sua foto, tá? Então, você tem que... Como o Horta falou, você tem que analisar primeiro quais são os jurados que vão participar, né? Se vai ser uma banca de pessoas leigas, se vai ter gente... Uma votação pública ou se vai ser os jurados dos campeonatos que a gente participa, né? Que nos jurados que a gente participa, a gente tem uma estética bem definida, tá? Então, a gente já tem... São padrões que a gente tem que seguir, né? Baseados em estética mesmo, né? Que você não descobre essas estéticas fotografando. Então, se você quer fotografar, quer participar de campeonato e quer tirar... Se dar bem no campeonato, você tem que pedir para alguém para me ensinar qual é essa estética, porque sozinho você não aprende. Então, sugiro muito fazer um curso de estética de fotosub, porque ela é bem diferente daquilo que eu, por exemplo, imaginava quando comecei, né? Fazer uns peixes superlegais, supercoloridos, mas estando fora daquela estética, você perde, né? E o que o Horta falou, né? Você tem que ligar... Está antenado não só nos juízes que vão... Como também o histórico deles, né? Você tem que saber, por exemplo, que fotos foram vencedoras do concurso anterior, né? Para você fazer a sua edição mais legal, né? Que fotos que os juízes gostam, enfim, quanto mais você souber a respeito disso, mais o melhor vai ser direcionado. Eu tenho, assim, extrema dificuldade em acertar nessas fotos, né? E eu acho que todo mundo já passou por isso, de você tirar lá seu sexto lugar no campeonato e as fotos que ganharam, você tinha todas aquelas fotos. Você diz, poxa, eu devia ter apresentado essa. O cara apresentou, tipo, eu tirou o primeiro lugar e eu tirei sexto, apresentei uma foto maluca. Aqui, devia ter apresentado, tinha uma igual a essa, a melhor. Por quê? Você está considerando a foto do coração, né? Você está levando a... Quando, na verdade, a escolha que a gente... Escolha a edição da foto, ela é metade do campeonato, metade do concurso que a gente chama é a parte de escolha, né? É um novo campeonato. Você sai da água, aí você tem que fazer um novo campeonato que é a escolha das fotos. Bom, a estética, tá? O que é estética? Estética é... É uma convenção que as pessoas têm, né? No mundo real, né? Todo mundo sabe, por exemplo, que você não deve fazer certos tipos de foto, né? Uma foto do horizonte caído, né? Ah, foto fora de foco. Isso nas fotos terrestres, né? E debaixo d'água você também tem uma estética. E a maioria das coisas da estética submarina traz também uma estética das fotos secas que a gente chama, né? Então, por exemplo, o que é que o leigo sabe sobre o peixe? O peixe sabe que o peixe nada e nada pra frente, né? Então, aqui, são duas fotos. Então, você precisa, entre o peixe, ter um pouquinho de água na frente. Na hora que você fizer o teu corte, você não pode ocorrer nesse erro. Assim, o peixe aqui, tem um peixe bonito, uma foto legal, mas o peixe não tem água pra ele nadar, tá? Então, é uma estética que, assim, os juízes olham muito, né? É a questão do peixe precisar nadar pra frente. Se você não botar essa água, a foto vai te causar uma tensão, tá? Uma mensagem subliminar, vamos dizer assim, onde você não vai... essa foto vai transmitir para as pessoas um desconforto que, depois, se você analisar bem, vai descobrir que é um peixe que não tem lugar pra ir onde ele nadar. Esse peixe ganhou aqui, foi na Ilha de Âncora, eu considero uma foto de coleção, é uma bela espécie, um peixe bonitinho, mas ele exatamente não tem lugar pra nadar. Nesse outro aqui também, embora ele tenha lugar pra nadar, mas ele tá fechado pelas rochas, que dá a impressão do peixe enclausurado. O peixe tinha todo espaço pra ir, pra voltar aí, mas, quer dizer, ele tem espaço na frente, mas tem essas rochas fazendo um quadramento. Então, mais uma vez, se for dar um corte e a foto for de peixe, pensa que coloca mais espaço pro peixe nadar. Então, essa é tipicamente uma estética de fotos terrestres, conceitos de fotos secas que a gente traz pra fotos subir. Outra estética, o horizonte é horizontal. Então, toda vez que você faz foto do seu amigo lá, se o horizonte tá caído, aquela foto, assim, não é ruim, mas ela tá fora de uma estética comum que o horizonte é horizontal. Então, a foto, ela vai ser útil, pode ser utilizada, mas ela causa uma certa tensão na foto. E essa tensão, você tem que avaliar se vale a pena colocar na foto ou não. Então, por exemplo, essa foto da esquerda aqui, foi uma foto que eu coloquei no concurso no mês de março, agora de 2019, e eu fiz tudo pra que o horizonte ficasse horizontal, porque o horizonte caído, como na foto da direita aqui, de Cabo Frio, do modelo KK, tem um horizonte inclinado. então o horizonte inclinado causa uma certa tensão na foto. Então, fiz tudo, assim, então se eu puder cortar uma foto, corte ela onde o horizonte fique reto, menos um fator de distração. Essa aqui não teve jeito, eu tive que botar, fiquei todo torto, esse coral ia sair assim, enfim, eu tentei procurar uma estética onde tivesse uma ladeira acompanhando e o KK meio que acompanhando pra disfarçar um pouco esse horizonte meio inclinado. Não é que seja errado, é um ponto de tensão na foto. Se a sua foto estiver cheia de pontos de tensão, pode ser que não agrade o público. Outra coisa que a gente vê muito nas fotos em terra, que o sol está em cima, a gente olha pra cima e vê o sol. Debaixo d'água não é assim, debaixo d'água você está olhando assim, o mergulhador pode estar de um lado, o sol está do outro, está embaixo do mergulhador, você tem o sol ali andando. Mas se você apresentar uma foto com o sol embaixo do mergulhador, está fora de uma estética, que a gente convenciona que o sol está em cima. Então, é muito mais agradável você ver o sol em cima num coral do que ver o sol por baixo. Coisas que acontecem debaixo d'água. Então, mais uma estética de terra que a gente traz pra água. E aqui é um caso bastante interessante que é outro tipo, a gente está acostumado com a luz entrando pela esquerda, a gente está acostumado com essa segunda foto aqui. Por quê? Porque a maioria das pessoas são destras, escrevem com a mão direita e preferem que a luz chegue pela esquerda pra não fazer sombra da mão em cima do texto. então, se você olhar as escolas são orientadas todas as luzes entrarem pela esquerda, as janelas e tal. Então, tanto ver luz entrar pela esquerda é muito mais interessante você colocar uma luz do sol entrando pela esquerda. A foto que eu apresentei foi essa foto aqui, foi no concurso Coral Vivo que foi lá em Arreal da Ajuda. Eu coloquei essa pela direita, a luz. Me esqueci de fazer essa observação lá. apresentei essa foto aqui, causou uma certa tensão, a foto foi bem colocada, mas eu acho que por uma questão de juiz que está olhando sua foto rápido e tal, a foto da direita causa muito menos tensão, é muito mais natural para a pessoa. Outra estética, que o sol está em cima, amarelo e tem raios. Então, se você vê um sol debaixo d'água que a gente chama de sambol, quando ele entra debaixo d'água, é bom que ele tenha uns raios caindo assim, porque senão ele vai ficar parecendo uma bola redonda, parece uma água viva e tal, então não é legal você ver o sol assim. Legal é bom você ver com os raios entrando. Então, no tratamento, procure sempre sub-expor a sua foto, como essa foto aqui de cima, que os raios ficam mais limpinhos, ficam mais suaves, do que essa foto de baixo aqui. Essa foto de baixo, ela está mais bem exposta, pelo menos no meu monitor aqui, acho que seria talvez o ideal ser ela mais exposta, mas o sol perdeu os raios dele. Quando você é criança, você desenha o sol assim, amarelo com os raios. Então, sempre que você ver o sol e tiver raios, você vai gostar por afinidade. Infelizmente, dentro d'água, a gente não consegue sol amarelo, mas no final da tarde, no início da manhã, você consegue os raios amarelos, muito bonitos. Quando você consegue isso, joga as mãos para cima, mas para a maioria das pessoas, esse sol aqui que a gente vê debaixo d'água. Essa foto foi feita em Rajampath, que é lá em Papua Nova Guiné, num lugar chamado The Passage, onde a água é super turva e, por acaso, esses raios aí aparecem melhor quando a água está turva. porque ela consegue marcar bem os raios solares. Então, a água devia ter o quê? Uns 4 metros de visibilidade, 3 metros de visibilidade de arroz locais. Um lugar bem difícil de mergulhar, inclusive. Bom, e uma estética que essa tem tudo a ver com o tratamento que a gente vai fazer na foto, é que o mar é azul. Se a gente vai desenhar, quando a gente criança desenha o mar, a gente vai desenhar e pinta ele de azul e o azul vai remeter à água limpa para os mergulhadores. Todo mundo quer ver uma água azul. Então, se você puder fazer o seu tratamento e colocar a sua água azul, ou faça. Quanto mais transparente, a sua foto fica maior, você consegue ver lá, ver ao longe. E o azul te causa aquela tranquilidade marinha. isso é uma estética que tanto funciona para quem é leigo e para quem é mergulhador. Mas a vida não é assim. Debaixo d'água, a maioria das vezes, você está mergulhando em uma água com cor de caldo de cana, que é uma água verde onde você tem pouca visibilidade, que é tipo essa aqui, a da direita. Essa foto da direita foi feita na Holanda. Ela tinha um metro de visibilidade, dois metros de visibilidade. E era totalmente verde a água. Verde, botar um caldo de cana. Contudo, eu coloquei essa foto no raso, fiz ela do raso e consegui meio que puxar o azul ainda para a foto. A gente não tinha muita opção para tratar. Se eu tratasse essa foto, logicamente, poderia botar o azul que eu queria, mas a gente não tinha essa opção de tratamento na hora então, quem conseguiu o azul foi o Átila. Ela fez uma foto e ganhou até uma medalha por conta desse campeonato. Campeonato de 2015 e daqui mais. Então, o que eu pensei nessa foto? Como o pessoal sabe que essa água é caldo de cana, é verde, eu não vou apresentar uma foto azul. Então, eu relaxei em relação a isso. Eu cometi um erro que eu devia ter colocado essa foto azul, entendeu? Um tratamento. porque todo mundo sabia que os próprios juízes já tinham mergulhado nos dias anteriores e a água lá é terrível, a água do Mar do Norte, congelante. Então, todo mundo sabia que a foto era verde. se alguém aparecesse de foto azul, o cara podia não gostar, mas, cara, eu deveria ter colocado essa foto azul. Enfim. Bom, outra coisa que você faz no tratamento é escolher a orientação da tua foto. nessa primeira foto aqui, eu coloquei três orientações que transmitem aquela mensagem subliminar, né? Cada uma, é a mesma foto essas três aqui, mas cada uma transmite uma mensagem. Essa primeira parece que o peixe aqui está amedrontado dormindo, esse outro aqui parece que está interagindo com você, olho no olho, e esse aqui já parece, transmite uma uma coisa engraçada, de uma curiosidade, né? É pelo menos assim que eu enxergo, quer dizer, a mesma foto bastou o quê? Eu rodar a foto e bastou eu flipar ela de um lado para o outro para que eu tivesse uma foto com uma mensagem totalmente diferente. Então, indo já para a parte do tratamento, essa primeira coisa que eu digo para vocês, assim, a orientação da foto importa muito no que você quer transmitir através dela, né? Na verdade, esse peixe aqui está aí fazendo uma, se não me engano, tá? Os biólogos me disseram, ele está caçando, ele está se escondendo para quando o peixe passa acima ele comer, então ele não está nem amedrontado, nem relaxado, nem curioso, nem nada. Ele está caçando, tá? Mas, que mensagem que você quer transmitir com ele, né? Vai depender de como você for usar. E essa outra aqui, que é essa foto desse camarão aqui, ela foi feita em Salvador, lá em Salvador, um lugar maravilhoso para mergulho noturno chamado Barreira, tem milhares desses camarões aí, a gente faz com o TC, com o C de 5, e aqui eu optei, botei duas composições, tá? Uma entrando pela direita e outra entrando pela esquerda. Me parece, tá? A mim me parece que a da direita, né? É melhor essa composição, vindo no sentido da escrita, né? A gente costuma escrever da direita para a esquerda, de cima para baixo, então você escolheu uma diagonal e você trabalha com essa foto da direita aqui, eu acho que causa menos tensão, tá? Na foto. Já essa da esquerda aqui foi a foto que eu apresentei e ela, ela, ela podia ser melhorada no resultado final, talvez se eu tivesse apresentado essa da direita aqui. Mas foram fotos muito boas, independentemente disso, tá? Então, se tem uma foto na diagonal, é ótima, porque você aproveita toda a foto, né? Você corta ela, aproveita, você dá um senso de profundidade e escolhendo dessa forma, da direita para a esquerda, você tem o senso da escrita, a escrita, né? Você escreve da direita para a esquerda. Então, você tira, mais uma vez, você tira uma tensão da foto para poder... Faltam 20 minutos, rapidinho. Bom, o que é uma foto boa na hora de se fazer o tratamento? É uma foto que tenha contrastes, né? É uma foto próxima, que tenha coisas próximas e distantes, contraste de iluminado sombrio, grande e pequeno, rápido, lento, claro e escuro, reto, curvilhinho. Então, essas fotos são muito bem vistas, de forma geral. E, se você puder, trabalhar com cores, com cores opostas, tá? Você tem um diagrama de cores, então, sempre que você tiver um caldo de cano, uma água caldo de cano com verde, um fundo verde, você taca um vermelho na frente, que é uma cor oposta, você consegue um contraste muito bom, e isso as pessoas gostam muito de ver contraste nas fotos. Bom, é, tirando o flip de rotação da imagem, que é o maior erro que eu vejo, assim, nas pessoas que me perguntam, como é que está essa foto e tal, é a questão das cores, né? As cores, que são chamadas de balanço de branco. O balanço de branco é o reflexo da luz que está no ambiente. Então, por exemplo, olha só, o balanço de branco da esquerda aqui, da foto da esquerda, você vê, opa, aparece uma casa aconchegante, né? Com lareira, amarelada, tem cores quentes, né? O amarelo é uma cor quente, o vermelho é uma cor quente, o laranja, então a casa fica aconchegante. se eu tratar essa foto como a da direita, vira uma casa de fantasma, né? Parece aquelas causas fantasmagóricas e o que muda só é a iluminação. Nessa da direita, eu liguei, por exemplo, a lâmpada incandescente, nessa aqui, uma fluorescente ou luz do luar. Então, mais uma vez, de acordo com a cor da foto, ela vai transmitir uma mensagem totalmente diferente. A gente vê muito isso na foto sub, né? Onde as pessoas mandam, às vezes, se aproxima muito da foto, fica uma foto muito quente, você tem que trazer ela, esfriar a cor através do balanço de branco, né? Que é a luz refletida. Tá? Então, fotos que... Fotos quentes, né? Elas remetem ao fogo, né? Quer dizer, são fotos que você vai gostar mais, Elas são mais... Trazem paz, afeto, segurança. Se é isso que você quer transmitir na foto, bota a foto quente, né? Por quê? Você tem o fogo da antiguidade que as pessoas se reuniam, então é uma hora boa, né? Você tem as lâmpadas incandescentes que geram cores quentes, você tem o pôr do sol que gera cor quente, né? E você consegue cor quente se aproximando o teu flash, na hora de fazer a foto, muito do objeto, tá? Então, essa foto aqui é uma foto que tem muita cor quente envolvida, né? Estava próximo, e tal. Isso aqui eu queria mostrar um camarão, um coral, né? Confortável lá, dançando. Então, não queria nenhum tipo de tensão em relação à cor fria. Então, eu optei por trabalhar com cores quentes, né? Isso aqui você consegue através do balanço de branco, que é o ajuste que você faz, tá? E as cores quentes são apropriadas para o primeiro plano da foto, tá? Então, sempre que você tiver coisas mais próximas, bota cor quente e deixa as cores frias para trás, tá? Muitas fotos vêm para mim, às vezes, as pessoas perguntando como é que está, e a foto vem muito quente, às vezes, a marida toca e essas fotos têm que ser mexidas no balanço de branco. Cores frias, tá? Você consegue essas cores na hora da ave maria, na hora do luar, né? Com as lâmpadas hospitalares, aquelas lâmpadas tubulares, elas emitem cores frias, né? E a nossa luz natural sudeaquática, ela é fria, tá? Então, se você fizer uma foto sem flash, sem luz artificial, vai sair uma foto fria como desse tubarão aqui, que foi feito em Honduras, né? Então, as fotos frias, o que elas transmitem para você? Movimento, vivacidade, tensão, perigo, medo, solidão, e elas são apropriadas para fotos de segundo plano, onde você tem, quer dizer, as cores frias ficam atrás. Não dá para apresentar o tubarão botando as cores quentes, né? Vai ficar, aquele tubarão tem que ser ameaçador, tem que ser, não é igual não seja, mas tem que ser ameaçador, tem que ser rápido, tem que ser vivo, então, cor fria nele, tá? Maria da Toca, que os juízes gostam muito, é as cores mais quentes, né? Então, de acordo com o motivo, você vai escolher e essa foto vai transmitir uma mensagem ou outra. E tem a ausência de cores, né? A ausência de cores, eu uso, procuro usar o máximo, justamente quando a cor não é relevante, né? Então, essa foto aqui, ela foi feita na Turquia, em 2011, de um avião naufragado, um naufrágio, e as fotos de cores, elas transmitem morte, desolação, as cores não agregam, muito bom para naufrágio, instalações e tal. E essa foto aqui, foi super bem tratada, né? Era toda azul, né? Mas eu só vi azul nela. E aí, quando eu falei, poxa, se é toda azul, é melhor botar um preto e branco, bem tratado, do que um azul que vai tirar a concentração da coisa. E aí, eu coloquei ela dessa forma. E aqui, a fotinha do tubarão, olha só. A foto do tubarão também funciona preto e branco. A maioria do tubarão era azul e prata. Eu transformei ela em preto e branco, né? PB, torre de cinza, né? É um tratamento que você faz que você transmite outra mensagem, né? No caso aqui, o tubarão, acho que é melhor ficar com o azul mesmo, para ter a vivacidade, o movimento, do que uma foto que deixa as fotos de PB para naufrágio, tá? O Rúlio, que está aí, me perguntou outro dia, eu falei, cara, essa foto é PB, cara, um naufrágio bacana ali, onde a água não estava tão boa, bota o PB que fica bom, ou sépia, né? Bota ela em bostões. Bom, tratamento ideal, né? É um tratamento de fotos onde você trabalha com um monitor calibrado, né? com uma espécie de um apolain, onde você isola a luz ambiente, as luzes são controladas para você não se influenciar, né? Porque não adianta você publicar uma foto ou imprimir uma foto se seu monitor não está calibrado, né? Você vai tratar a sua foto no monitor e aí vai imprimir de cores diferentes do que você tratou. Então, geralmente, os monitores são calibrados, né? de acordo com o tipo de mídia que você vai imprimir, tá? Para nós mortais, mais avançados, a gente tem os calibradores, o pessoal chamado de spiders, né? Onde você coloca esse spider na tela e ele faz a leitura do teu monitor e dá uma calibrada nele, tá? Se você não tiver isso mesmo, tá? Eu já tive esse spider, mas hoje em dia, o que eu faço? Eu boto uma foto bem legal na tela, né? Se eu estou tratando uma foto e por ela eu tiro a referência uma foto que foi publicada, por exemplo, no Facebook, eu boto a foto lá e vou tratando a minha para poder ficar igual. Porque, realmente, se você tratar no monitor descalibrado, você vai ter grandes problemas, né? Bom, principalmente de brilho, você vai botar a foto sub-exposta, super-exposta, brilho e contraste, mas é brilho e contraste mesmo, saturação, se o monitor... E tem monitores aí, eu acho que quase todos os monitores, Samsung, você tem um auto-ajuste, né? Onde ele roda um testezinho, você vai clicando, vai respondendo ele e ele vai se ajustando para você. Bom, software de tratamento que eu uso é o Nikon Capture, que já vem com a Nikon, eu fotografo com a Nikon, mas aqui certamente tem a dele, proprietário. É o Adobe Photoshop e recentemente eu estou trabalhando muito com o Fotopia, que é o Photoshop na web. a gente descobriu esse software recentemente de uso gratuito, você vai ver um anúnciozinho ou outro, mas só isso aqui já vale o like aí, do vídeo. Muito bacana, ele implementa o Photoshop através de um browser, bem interessante. E eu trabalho com software de gerenciamento das imagens, que é o Nikon View, que é legal para você ver o que tem em uma pasta, eu trabalho muito com o Photo Station, que é uma solução que a gente representa e ela é realmente para volumes maiores, para empresas e tal, você consegue achar a foto muito facilmente. E o concorrente dela é o Adobe Bridge, que o pessoal também tem usado bastante. Bom, botei aqui em uma tela todos os tratamentos que eu uso. Rotação, espelhamento flip, que foi aquele primeiro lá do camarão, balanço de branco, que é aquela luz, luz clara, luz escura. Você tem o grupo de matiz e saturação, que a gente vai ver, é impressionante esses recursos aqui rapidamente. Eles dão cores às suas fotos. Você tem a parte de brilho, contraste, exposição e proteção de sombras, que é a parte de luzes. A parte de brilho e contraste é muito próxima ao controle de exposição. Sendo que o controle de exposição, ele dá ênfase maior nas luzes altas, no sol. Então, se tiver um sol estourado assim, você não baixa o brilho da foto, você tenta baixar a exposição dela, como você faria numa câmera normalmente. Ok? E proteção de sombras, que é um recurso que não dá para usar sempre. E a máscara de nitidez aqui, que muitas pessoas usam ela muito mal. E sai uma foto realmente ruim, cara que estraga às vezes uma foto aqui. O pessoal usa muito, quem usa em excesso isso se dá mal. Bom, eu recomendo, é o que eu tenho feito, tratar as fotos diretamente em modo RAW. Por quê? Você vai pegar o RAW, é o negativo digital da sua foto. Primeiro que você consegue fazer o tratamento na própria câmera você já consegue tratar a foto ali. É um tratamento não destrutivo. O que é um tratamento não destrutivo? Toda vez que você no Photoshop adiciona uma cor, tira, faz um tratamento, você está piorando a qualidade da sua foto. Piorando no sentido, se você faz um tratamento, faz outro tratamento que é em cima daquele e outro que é em cima daquele e por aí vai. No RAW não é assim. No RAW você vai fazer um tratamento lá embaixo, depois você volta para o primeiro sem destruir a foto. E tudo que você faz em modo RAW você não salva na foto. Se você simplesmente fechar o teu aplicativo, esses tratadores vão guardar um arquivo em separado chamado Site Card todas as informações do seu tratamento. Ou seja, a sua foto vai estar íntegra. Você vai poder tratar a foto, salvar ela e ela vai estar a foto original lá e aquele Site Card que é um arquivinho que ele bota com o mesmo nome da foto, onde tem todas as informações de tratamento. Bom, e o tratamento não acumulativo é aplicado em metadados, eles chamam de metadados. Para a JPEG, se você vai tratar a JPEG, você se ferra, porque todo o trabalho que você fizer, você não vai poder voltar atrás, já tem que ir lá do início de novo. Você tem que fazer um tratamento na sequência correta. primeiro você tem que fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Se você cometer esse erro, chegar lá no fim, não ficou legal, essa caixa de nitidez que eu fiz. Cara, você tem que voltar até o início e fazer tudo de novo. O que não acontece no tratamento em RAW. Bom, vou rapidamente aqui mostrar os tratamentos aqui, que eu costumo fazer. Eu vou usar o Capture. Your screen is paused. Vocês estão vendo na tela? Não, né? Acho que vocês não estão vendo. Your screen is paused. New share. Estamos vendo sim, ó. Ok. Bom, galera, isso aqui é receita de bolo para tratamento, hein? Opa, não é isso não. Eu vou usar o Unicom View, tá? Unicom View. é onde eu consigo, tem vários softwares que fazem isso, mostram todas as fotos, tá? Tem uma foto aqui, inclusive, da Fernanda, que eu pedi para ela mandar para mim, Fernanda Saldanha. Bom, eu vou, deixa eu ver aqui, tem um trocinho aqui na frente, se eu consigo livrar dele. Vou trabalhar uma foto de Lula aqui. deixa eu tentar baixar aqui para poder abri-la. Não consigo, o Zulu não está deixando, peraí. Não consigo clicar nela. eu preciso fechar a janela do Zoom, peraí. Dá para ver. Eu não consigo, é que eu que não consigo ver aqui. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver se eu consigo minimizar aqui a tela, que a tela do Zoom fica na frente. aqui. Ah, beleza. Selecionei a Lula, eu vou trabalhar ela no Capture NX. Bom, galera, essa foto aqui, quando você faz uma foto da Lula e ela está muito longe, ela perde um pouco a cor, né? Você vê que ela tem essa foto aqui, ela tem, não sei se vocês conseguem ver, ela está sem cor, ela tem muita suspensão, né? Ok? Bom, deixa eu ver aqui. Cara, o Zoom entrou de novo aqui na frente. Peraí. Vita, ti. Ok. Só um segundinho. como é que eu vejo aqui? Oh, meu Deus, sumiu aqui o negócio. Que obra que você quer? É, bem de contraste, aquela tela principal aqui. Deixa eu ver aqui. Horta, me ajuda aí. Sumiu. Deixa eu abrir e fechar de novo aqui. É que mudou a seleção que você fez na coluna da direita. É. Eu estava querendo restaurar aquele negócio aqui. as ferramentas aqui. a gente vê view, window, Instagram, edit, monitor, tudo. Adjus, adjus. Como é que eu abro a janela de ajuste aqui, cara? Fechou. Acho que o programa é azul. É, vamos ver aqui se funciona. Acho que não, hein? Tem um negócio aqui em cima. Peraí, peraí. Ô, Alvaro. Oi. No ponto que você tinha colocado sobre a imagem, cada linha daqui é... Isso. Uma linha aí vai ser brilho, outro contraste. É, eu queria que a telinha do lado, mas tudo bem, Cassino. Já vai assim mesmo. Quebra o galho. Quebra. Até aparecer a tela, tá? Bom, a primeira coisa que você consegue nessa foto aqui, tá, é saturação. Vamos lá. Começou a aparecer aqui, saturação. Opa, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Bom, na saturação, eu consigo ver as cores aqui dela, né? Quer dizer, vou tirar aqui a saturação. Ô, meu Deus, como é que não tá? Tá, três, cinco. Não, tá voltando. Deixa eu fechar e abrir de novo. Não fica nervoso, não, porque a gente tem todo o tempo do mundo. Não, não tô nervoso, não. Aqui não... Tô em pânico. Não é Instagram, não. Só dá uma hora, não. Fica nervoso, não. Depois você corta. Nada? Isso é bom também. Eu queria ver a janelinha daqui, a janela com as funções aqui. Você quer aparecer? O Horta foi no Viu dele, no NX, pra ver aí. Eu também, imagino, eu vou lendo aqui as mensagens pra você, ó. Tá. Ivan Cávez, meu amigo Álvaro Veloso, arrebentando, muita didática. Ivan também, que sumido, né? Oi, Ivan. Greco, excelente apresentação. Cassino, com fotos tão lindas, podem ser até apresentadas de cabeça pra baixo. Josi Belarmino, adorou o exemplo da sala lá que você colocou, a aconchegante, fica muito linda, dá vontade de entrar na sala. Denise tá perguntando se o Fotopia, Fotopeia, tem os mesmos... do Photoshop. Vamos lá de Fotopia, então. Bom, não vai ficar a mesma coisa, mas... Tá com o rádio, tá achando tudo excelente. O Fábio Luiz Urudz que acha que é Window Edit, que você tem que apertar aí. Opa! Window Edit. Ótimo. É isso aí. Valeu, Fábio. Obrigado, cara. Bom, essa janelinha que eu precisava, tá? Bom, agora eu sou outra pessoa. Bom, então, a primeira, a primeira, o item, quando a foto já não tem muita coisa, muita informação, eu vou sempre no balanço de branco, tá ok? Balanço de branco é sempre a primeira coisa que eu faço, que é botar a foto mais fria ou mais quente. Então, aqui no caso da Lula, eu vou esquentar a foto para eu poder ter, olha só, foto quente, foto fria, ok? Foto quente. eu vou sempre no balanço de branco, lembrando que tudo que eu faço aqui é não destrutivo, eu posso voltar atrás, eu posso refazer, eu estou só mexendo nos metadados das fotos, tá? Bom, depois eu vou sempre na saturação, tá? Saturação é a quantidade de cor que a foto tem, tá? Como essa foto não tinha cor nenhuma, eu jogo a saturação no máximo, tá ok? Repara que a Lula já ficou toda com cor, né? Sem saturação, ela volta ao que estava original. Vou na saturação e volto no balanço de branco novamente. balanço de branco eu tinha colocado quente, a Lula ficou toda quente com a saturação, então eu vou calibrar aqui qual seria o meu ponto onde eu vou ter um fundo, né? Um fundo onde eu vou ter um fundo frio e o primeiro plano quente. Acho que ficou bem legal assim, tá? Quando a água está muito verde ou muito caldo de cana, você pode jogar, tirar aquele que eles chamam de tinte ou matiz, tá? Você tira a camada verde dessa água e joga um pouquinho de azul, roxo, o negócio, tá? Olha como a Lula está ficando. Para mim, já está boa, sim, tá? Aí, vocês não conseguem ver, talvez, mas essa foto tem muita suspensão aqui, tem umas bolas de suspensão que foi feita de longe essa foto, né? Então, isso tudo sai com contraste. Então, vamos aqui no contraste, né? Eu escurei essa foto, ô, foto boa. Aí, mexe um pouco no brilho, aí vai depender da calibração do teu monitor. Repara que toda a suspensão saiu e botei o fundo tem só uns pontinhos até que até agregam, parece que ela está voando nas estrelas, tá? Mas essa aí é a foto final com poucos tratamentos, né? É assim que se trata uma Lula. E aqui a foto original. Cheio de suspensão, sem cor e a foto final, tá? Tudo dentro daquela listinha que eu coloquei lá, né? Brilho, contraste, saturação, tal. E tem a tal da máscara da nitidez, que é o sharpness, né? O sharpness eu costumo fazer em dois momentos. Eu faço na imagem de alta, que é de alta resolução aqui, né? Que aí você vai no sharpness da foto, que é... Qual é o sharpness? Acho que esse último aqui. Não existe, não. Enfim, em algum lugar aqui. Sharpness. Onde é que está se chama? Um sharpness. Álvaro, é na linha do meio aí, onde tem esses dois triângulos cruzados. Isso. Beleza. Estava aqui embaixo, aberto. É porque eu estou trabalhando com um monitor, não é com o meu. Então, esse aqui é só um notebook. Então, o sharpness, o que eu faço? Eu procuro tratar o sharpness de dois momentos. Na foto em alta, na foto em alta, eu só reparo aqui, olha, aqui eu ganhei já todos os pontinhos da Lula, já ganhei foco no olho. Ó, isso aqui foi muito, tá? Qual o problema do sharpness? Qual a estratégia ideal? Eu trabalhar na foto de alta, aí na hora que você for publicar, você reduz, nos campeonatos que a gente faz uma foto 900 por 600, bem baixa a resolução, e depois você faz um segundo sharpness se necessário. Se você faz um sharpness só depois, na foto de baixa, cara, começa a aparecer um monte de artefato ruim na foto. Ela parece um fantasminha em volta, a foto fica mascada, e ela perde a naturalidade totalmente, porque, poxa, eu estou vendo aqui uma foto, a Lula está perfeita, mas a gente não vai ver esses detalhes todos na foto, então ela fica meio artificial, tá? Então, eu procuro tratar ela de preferência só na foto de alta uma vez, com algum sentido, tá? Se você for tratar a foto grande de gulac, toma muito cuidado, especialmente com o fundo, né? porque fica aquele peixinho lá no fundo, aquele fantasminha branco em volta, isso para mim realmente estraga a foto, tá? Então, está aí a Lula antes e depois, ok? E repara que eu vou fechar aqui a Lula, se eu for no, repara, ele deu refresh aqui para a versão nova, né? Se eu for na pasta que eu estava trabalhando, está vendo aqui, ele vai criar o quê? Ele criou uma pasta, tá? Com um arquivo chamado lula.nef.nk, isso aqui é um chamado sidecard, onde ele guarda todas as informações do tratamento que eu fiz na Lula, a imagem continua totalmente original, é isso que é legal de você trabalhar em Nef, né? Você só dá saída mesmo quando você achar necessário, repara, estou abrindo aqui, a imagem parece tratada, pô, legal, né? Mas ela não foi. Se eu apagar aquele arquivinho, tá? Que é o sidecard, isso aqui você tem tanto para Nikon quanto para, né? Apagar o sidecard, ele pede todas as informações do tratamento que você fez. Ok? E a Lula volta original, tá? Então, cara, veja o poder do tratamento não destrutivo, né? Você vai e volta, você mexe aqui e não destrói a foto, ok? Bom, vou fazer aqui um tratamento aqui de uma grande gular só para a gente finalizar, tá? Essa foto aqui ele já pega, mas eu vou abrir essa aqui, capture. Bom, essa foto aqui foi feita com a grande gular, né? eu não sei se vocês conseguem ver, mas essa área aqui ficou bem escura, né? A foto ficou super exposta e quando baixar a luz, então o sol, lembra do sol? O sol está sem raio aqui, né? Então, vamos ver se eu consigo melhorar na exposição, porque a exposição mexe com áreas altas, com fotos, com luzes muito brilhantes, né? Então, eu vou tentar corrigir o sol nessa exposição. Puta, olha que legal lá. ficou aquele sol com o raiozinho que a gente viu. Qual é o problema? A foto toda escureceu, né? Principalmente essa área aqui de baixo, tá? Então, para você recuperar essa área aqui, você vai num outro recurso chamado Shadows Protection, é proteção de sombras, tá? Eu vou aumentar um pouquinho para você equalizar, é onde ele vai só me trazer a sombra de volta, tá? Olha que legal. Eu estou só com o meu sambal bacana e aqui embaixo está bacana. Só que esse recurso aí, dependendo do campeonato, você não pode utilizar, porque você está mexendo só em um lado da foto e no outro não, tá? Então, tem que dar uma lida na régua. Bom, o que falta nessa foto agora? Já está bem equilibrada de luz e sombra, agora eu vou dar a cor. A cor é sempre o quê? Saturação e balanço de branco. Então, o que é que eu faço normalmente? Eu vou na saturação, boto no máximo. Isso fica bom. Não ficou ruim não, ficou bem legal aqui, apareceu aqui os amarelos e tal. Eu daria mais saturação, aqui tem um limite de saturação, mas se você for depois no Photoshop, você pode melhorar também a tua saturação, você pode, no Photoshop, você consegue dar saturação só em uma determinada cor específica, então eu daria uma saturação nesse amarelo aqui de baixo para ficar legal. E por último, o balanço de branco, que é aquela filosofia de você deixar a água azul e o primeiro plano quente. Então, é uma regulagem que você nunca vai ganhar dos dois lados. Mas eu acho que esse ponto aqui ficou ótimo, pelo menos aqui no meu monitor. Eu tenho o primeiro plano quente com luzes quentes e o segundo plano com luzes frias. E se eu botar o, lembra do tint, que é aquela matiz, se eu tirar um pouco do verde da foto, jogar um roxo, que é do lado roxo aqui, eu ganho um azul. Tá? Faço isso com um... Eu acho que essa foto está bem legal. Eu acho que eu poderia até clarear a foto de baixo. Mais uma vez, vou aqui no... no... proteção de sombra, né? Shadow Protection, aumento aqui um pouquinho, olha. Ok? E no meu monitor falta o contraste, né? Falta... A foto do contraste parece que a sua foto tem uma nuvem na frente, né? Eu vou tirar o contraste agora, eu vou no... no contraste, aumenta um pouquinho o contraste, aí realmente as cores saltam aí no meu monitor aqui, faz uma diferença brutal. Tá ok? Tá naquele set ali de fotos e tá tratado. Foto original, tá? Sem sambol, sem... sem cor e a foto tratada aqui que tá um espetáculo essa foto. Tá? Tá pedindo pra você tratar mais fotos, Alva. No final... A última... A última aqui que é a fotorrealidade. Fotorrealidade é aquela que você não escolhe, que é da Fernando Saldanha, que é em JPEG, tá? Essa foto em JPEG, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir pelo Fotopia, tá? Vamos ver se funciona. Fotopia é o Photoshop na web, né? Então, vou arquivo, abrir. Pô, contei meu segredo da Lula, né? Vai todo mundo com água. Tá valendo, né? Ó, a Ruzer tá aí, hein? Cuidado com ele. É babá, ó. Vamos lá. Bom, qual é essa foto? Essa foto, ela tem... Ela tem um tom... Ela tá fria, né? Seria de luzes frias, né? Tem um tom de azulado, né? Que é uma foto que foi feita. Então, vamos... Primeira coisa, tentar... Como é só a foto JPEG, eu não tenho como trabalhar o balanço de branco mais, né? Porque você só trabalha o balanço de branco nas fotos de RAW. Mas eu tenho um equivalente aqui. Eu tenho uma imagem, ajustes... Opa! Ajustes... Deixa eu ver se eu lembro aqui. Brilho de contraste, curvas, matizes, saturação, níveis, brilho de contraste, curvas, exposição, vibração, matizes, saturação, equilíbrio de cores. O que é esse equilíbrio de cores aqui? Ok? Esse equilíbrio de cores é o tipo... É o balanço de branco para JPEG, tá? É o balanço de branco realidade. Então, vamos lá. Eu acho que essa foto está com muito azul, né? Então, uma A6500 consegue recuperar ela. Bom, vamos... Tons médios é uma forma geral de você ver. Eu vou tirar o azul dos tons médios e vou adicionar o vermelho, porque a gente sabe que tem um coral vermelho lá atrás. Caraca, já melhorou muito aqui, hein? E o canal verde eu posso dar uma ajustadinha aqui, olha, eu acho que vai influenciar pouco nesse canal verde aqui. Mas... Pô, já está outra coisa, né? Antes e depois. Antes e depois. Só com esse ajuste de tons médios. Tem uns tons de sombras também. Vamos ver se consigo aqui. e vou tentar caprichar no vermelho esquentar a minha foto e tirar o azul. É importante, gente, quando você tem branco na foto, eu acho que esse mero tem uns padrões brancos. É você deixar esse branco branco o mais próximo possível, tá? Porque senão transparece que você está em uma luz diferente. Então, ainda tem ali um pouquinho de azul. Eu acho que o branco ideal é esse aqui, tá? Tem ferramentas que você mede o branco exatamente. Você clica aqui, ó. Isso aqui é branco. Aí ele corrige toda a sua foto em função desse branco. Mas aqui eu estou trabalhando só os canais. São equilíbrio de cores ou canais, né? E aproveita aqui, acho que na luzes altas nas luzes altas também vou dar vermelho, mas acho que não ajudou pra caramba, assim. Tirando azul aqui de novo. O balanço de branco também vai me ajudar a fazer isso com mais facilidade, né? Bom, então, equilíbrio de cores ou canais. Isso aqui é o Fotopeia, é o Photoshop na web, ok? Antes e depois. Essa foto aqui é uma foto de registro. Essa aqui é uma foto fantástica, né? Ok? O que mais essa foto precisa? Manda pra Fernanda. Não vou entender. Oi? Manda pra Fernanda depois. Essa foto precisa de, eu acho que de um contraste maior, porque tem aquela névoa, ela pra mim aparece um pouco enevoada, né? O monitor não está calibrado, mas ela está meio que enevoada pra mim. Então, enevoada é contraste. Imagem, ajuste, brilho e contraste. Ela está também um pouquinho escura, não sei se eu peço o feedback de vocês. Vou dar o brilho e o contraste. ok? E, se dá uma foto feita de longe, a gente precisa botar uma máscara de nitidez, que é o sharp, né? Essa foto aqui tem que ser muito, fazer o sharpness com muito cuidado pra não aparecer artificial, tá? Ela está em baixa resolução, você já vê que tem um fantasminha já em volta dela, ela está em baixa resolução, assim, se você olhar de perto. se eu der o sharpness aqui, ele vai ficar muito ruim. Então, tem que ter muita, muito, acertar na mão aqui, que ele chama aqui de, vamos descobrir agora, ajuste, não é filtro, filtro, aguçar, Filtro, chama-se aguçar, a tradução pra português de Portugal. Eu chamo de máscara de nitidez ou un-sharp mask. Un-sharp mask, né? Como Photoshop 21. Então, olha só, ele já vem com o valor padrão, você vê que estragou a foto, né? Vocês conseguem ver, parece que são vários objetos colados na foto, tá? E você mexe em três coisas, né? Neste, sharp mask, eu só uso ele, tá? Não uso outro tipo de sharp, não. Você mexe na quantidade, que ele traduziu pra quantia aqui, né? Aí, o quanto que você vai botar, vai depender da qualidade da sua foto. Tem foto que eu boto de 140, nessa foto aqui, ela não pode passar de 50, porque tem baixa resolução, tá? O raio também, ele vai ajudar na, na, no destacar as formas da foto, tá? Repara aqui, aqui destacou bastante, mais uma vez, isso aqui é ajuste puro, tá? Só não deixa ficar aquele fantasminho em volta, né? A foto máscara. E, e aqui, nesse último aqui, é o threshold, né? Que eles chamam, traduzindo pra limite. Limite é o seguinte, aqui, com o pago zero, eu quero todos os pixels em sharp, né? Mas, às vezes, eu tenho uma suspensão na água, que é muito pequenininha, e elas aparecem quando você faz o sharp. Então, nesse aqui, aí eu boto alguns pontinhos aqui, até cinco aqui, que é o suficiente pra foto ficar tratada e não ficar mascada, né? Claramente, assim, os elementos. Vamos pegar aqui, então, essa aqui tá a foto tratada, depois a gente vê o antes e depois, vocês lembram. ó, aqui o sharp, ele já deu um contraste, né? Além de dar um contraste, ele destacou bem. E, lembra que isso aqui, olha, é um tratamento destrutivo, ou seja, a ordem que eu tô tratando importa, tá? Então, segue bem essa sequência que a gente tá fazendo aqui. Deixa o sharp, mas por último, tá? Se eu quiser voltar na foto original, eu posso voltar, mas aí eu tenho que fazer tudo do zero de novo, eu não posso chegar aqui no final, ah, quero mexer só na cor. Ele vai, vai criar um novo passo na história. Então, a foto original era essa e a foto tratada era essa aqui. Ok? Se eu quiser tirar, não gostei da marcha 23, eu posso chegar aqui, clicar, voltar um passo no meu histórico, ou dois passos no meu histórico, né? Ou, é a foto aberta. Então, eu tenho o histórico. Mas isso aqui, lembra, isso aqui é tudo sequencial. Toda vez que eu dou um tratamento, eu tô destruindo a foto. Eu não consigo, eu não consigo, nunca melhora, você tá sempre piorando a qualidade e a resolução. Tá? Então, essa é a fotografia realidade aí da gente. E eu já tô pra encerrar aqui a minha jogada. e só mesmo dar um grande obrigado aqui, tá? Pra quem teve a paciência pra ficar até o final. E a cereja do bolo aqui é, já é, na Austrália, já é aniversário da Flávia Mergulhão. Opa! Alô? Na Austrália já é aniversário da Flávia Mergulhão. Que aniversário? Não é? Não é? Na Austrália já estão comemorando o teu aniversário aí. Só amanhã que eu tô me comemorando. Hã? Só amanhã. E tem aqui uma mensagem aqui muito especial. Ah, gente, para com isso. Agaçado. Tem som mesmo? Ah, gente, obrigada. 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 Eu vou abrir o som de todo mundo. Linda homenagem, viu? Pô, Raul. Chora não, Flávia. Essas fotos não foram tratadas. Ela é bonita mesmo. É isso. Se quiser falar isso, ela é bonita mesmo. Eu não quero ir pela manhã, mas eu não quero. Eu não quero. Seja vontade, eu não quero. Um show de bola. Muito bom, cara. Adorei a apresentação. Um show de bola, né? De cor e de... Eu tô aqui só pra dar uma força pra ele, né? Porque eu não vou jogar. Mas tudo bem, né? Eu vou jogar mais de dois dias pra ele ficar aqui. Opa! É bom isso aí. Boa manhã, Flávia. Muito bom. Parabéns, Flávia. Teve papo por amanhã. Amanhã eu dou mais parabéns pra mim. É, amanhã. Ó o babão aí. Babão! Obrigada. 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 Mara. Isso é o meu passado. Que beleza. Valeu, pessoal. Obrigada. Ó, muitos sharpness aqui. Acaba não? Valeu, pessoal. Falou mesmo. Obrigada. Muito agradeço a vocês. Galera. Parabéns, Flávia. Parabéns, Flávia. Essa data querida. Nosso ano de vida. Parabéns, Flávia. Parabéns, Flávia. Que beleza. Nossa data querida É isso aí Felicidade De vida É veloso Valeu, galera Valeu, obrigada A Baiana Valeu, pessoal Agora a gente Fica à vontade, muito obrigado Obrigado nada Passando para agradecer mais uma vez Outro presente da Absub pra gente Parabéns, Flavinha Viva, Flavinha Agora Fazer o curso da Paula Viana Sobre tratamento Deixa eu dar a notícia Em primeira mão Sexta-feira que vem, às nove horas A gente vai ter uma live com a Paula Viana O tema ainda vai ser Mas a gente Acabou de fechar Isso aqui agora E a gente espera vocês aqui Na sexta-feira que vem Pessoal Cadê? Tá guardada já Bota aí Babau Na caderneta Saúl É, Álvaro Veloso Aquela foto lá em Salvador Da Baiana Fez edição dela, não? Botaram minha cabeça Minha foto Caralho Tá Tem luz? Tá Eu vou sair aqui Calma aí Clavinha, tem alguma dúzia aí, Flavinha? Não, de pergunta não Só tem hoje Ela agradeceu Mas podem abrir os áudios aí Já tá aberto Fica acertado No WhatsApp Babau Deixa o que Passado No passado Beleza, Babau? Deixa suas fotos lá É? Eu não entendo É Não, Babau Um abraço Um abraço então, pessoal Tchau, tchau Valeu, Alvaro Valeu, Alvaro Um abraço Valeu, Alvaro Parabéns Parabéns, Alvaro Show, show Tchau 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 Tchau